Fala meus amigos, chuva em Nova Jaguaribara, chuva no sul do Castanhão, chuvinha fina, esse dia 12, olha aí ó, ganhando as terras de Jaguaribara, chuva boa Olha aí, o nascente tava bonito hein, o vídeo que eu fiz lá da barragem, nascente bonito e a chuva veio Olha aí ó Chuva engraçando aí ó, coisa boa Em pleno 12 de julho pessoal, é impressionante hein, julho chovedor, graças a Deus no Ceará Comenta aí embaixo aí, se é onde você mora também tá chovendo Aqui em Jaguaribara, no gigante azul do Castanhão, chuva, chuvinha molhadeira mesmo viu, muito boa Aqui é a rua principal que dá acesso à cidade ó, quem vem da BR-116 Muito bom, pra quem tem suas plantações ainda que tava precisando de uma chuvinha pra segurar até o final aí da produção Valeu pessoal, valeu hein, deixa seu like E aí E aí E aí